Olá pessoal da Vendas Shopping Tensílio do Limpeza, Perfect Multi-Pro, Spinox Removível, cabo 1,60m, o maior, o melhor, limpeza molhada, limpeza seco e o escovão lá para aquele rejunte do banheiro. Importante pessoal, e claro, uma toalha mágica. Pessoal, se inscreve no nosso canal, dá um like nesse vídeo e ative as notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma